Música Oi gente, então, mais um vídeo, espero que vocês estejam animados que hoje é todo de paete, todos os modelos aqui e tem mais viu, não vai dar pra mostrar como sempre, não dá pra mostrar todos os modelos que tem muita coisa aqui na loja tem que vir ver, então é isso, espero que vocês gostem, hoje teremos ajuda sabe de quem? é isso aí, então vamos lá? tá bom e aí gente, então vamos ver nossos modelinhos com paete, vamos lá, hoje eu vou contar ajuda com a Ana Ana K então vamos lá gente o primeiro modelo que inspirou todos esses looks é esse aqui eu gosto de chamar de sereia, porque não parece uma roupa da sereia? lindo mesmo pedido da Shirley dos Passos Pulsados Shirley, depois Paulo faz o desfile com ele, tá bom? Olha que coisa linda ó o tema hoje é o paetê a gente quis trazer tudo, tudo não né, porque tem um monte de coisa ainda ali na Arara mas um monte de coisa que a gente tem no paetê de modelos diferentes que não é só noite, que não é só vestido, que não é só muito... pera aí o paetê tem pra todo mundo ah, paetê tem pra toda ocasião ó, shortinho com paetê, já viu? olha que coisa mais linda deu foco? agora deu aí, ó, tem na frente e tem atrás olha que detalhe lindo ficou show, né? e a saia dourada? ah, essa é minha favorita puro luxo, não é? demais, olha aí, espera o foco não foi? acho que brilha muito onde está você? agora foi, eba! olha, aí ai, mas se paetê só de noite olha essa blusinha que coisa linda um dia, pro Natal, que tá chegando começa a pensar, pessoal tá na hora de pensar nas roupinhas do fim do ano, hein? não adianta deixar pra última hora olha aqui e esse? ah, esse é show demais olha aqui olha o detalhe uuuu que coisa linda não é? tem outras cores também, viu, gente? não é só esse aqui, não é isso mesmo ó, mais uma da pegada dia do paetê, ó olha que linda essa paisagem deixa eu chegar de perto mostra tudo hoje linda, linda, linda linda, né? olha isso que amor ah, esse vestido faz um sucesso aqui na loja não adianta as costas dele quer dizer, renda com paetê tem como dar errado? não tem combinação maravilhosa olha essa blusa que cor linda que cor linda que tá usando muito agora aquela confraternização da empresa no fim do ano que roupa que eu ponho olha essa pessoa olha que maravilhosa e tem outras cores também essa e fresquinha, ó pra esse calor e daqui bem fresquinha mesmo vou até mostrar aqui a transparência olha que coisa linda e agora o noite olha, vou até mostrar inteiro esse daqui porque ele é maravilhoso super elegante com paetê não, olha tem pra todo gosto gente todo gosto toda cor toda ocasião gosta de paetê quer brilhar vem conhecer vem ver as outras cores dos modelos é isso aí, gente então é isso agora vamos com o looks da Paola bom, a Paola tá com essa blusa linda com esse animal print bem animal faz tigresa olha que graça é um fluete bem fresquinho olha com detalhezinho na manga olha que amor Paola tá ficou chique essa, hein ah uma basiquinha diferente, né ai que linda é essa Paola olha que amor o detalhe aqui do tecido é um algodão né Paola isso ela é muito fresquinha muito confortável e eu tinha uma gracinha ela pra sair pra passear ela tem uma manga diferente, né deixa eu ver mostra aqui olha que amor pra quem gosta de manga, né é uma opção que não é uma manga normal, né exatamente olha só humm que linda é essa eu tô vendo essa tem o detalhe aqui olha que lindo olha que lindo ó muito linda essa musa muito brilhante pra sair à noite ah, é uma graça é um lurex, né é bem legal essa wow olha só Shirley especial pra você o vestido da sereia vou até virar assim pra mostrar tudo ele é muito lindo ficou ótimo Paola eu particularmente eu adoro essa cor e adorei também realmente parece uma sereia, né uma calda de sereia achei muito lindo e um beijo, Shirley nossa te vi lá longe olha os olhos ah, tá linda linda, né essa é uma cor flúor, né que tá bem na moda agora todo mundo usando pedindo tá tem no rosa no laranja e nesse verde, né linda deixa eu ver nas costas olha e o braço, né é transparente tem uma regatinha por baixo não fica muito transparente fica linda então, gente espero que vocês tenham gostado nossos looks nossas novidades todo esse pai até a Priscila passando aqui no fundo e... então é isso muito obrigada quem gostou de algum modelinho vem aqui na loja as minhas vão te atender na Barão também tem esses modelos então é isso até semana que vem e um beijo de repente ela fez assim o carminho das antigas ai meu Deus fica essa câmera na pontinha do seu nariz por não fazer isso como ele sabe é um minuto porque não tuve tem um minuto érola 融ke até soldado você as tento ou 것 vem coisa prendre năm